A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Francisca! Bom, esta é a minha casa. E é muito simples. O meu quarto é aqui. Tu vais ficar aqui. Aqui? Uhum. Faz tanto tempo, não? Quando você me encontrar Mas ainda me lembro de algumas coisas. Fazíamos tanta merda. E estás bem aqui, em Belo Horizonte? Estou. Uhum. Já estou aqui quase há um ano e... Sei que gosto imenso desta casa. Quanto tempo é que pensas ficar? Ainda não sei. Porque eu estou um bocado habituada a viver aqui sozinha, então... Eu tenho muitas saudades de Lisboa. Muitas saudades de nada lá. Do mar. Meus olhos ficam vermelhos... Meus olhos ficam vermelhos... Três, eu tenho uma coisa que quer dizer. Cuidados... Eu ainda não comprei... Meus óculos escuros... Quando você me encontrar... Não fale comigo... Não olhe pra mim... Eu posso chorar... Eu posso chorar... Eu posso chorar... Eu tenho uma coisa que... Eu posso chorar... Eu perdi-me... Obrigado.